Pessoal, estou aqui com o Lafayette no plenário da Câmara aqui de deputados. Olha, o Lafayette é o relator daquela lei que eu estou querendo aprovar aqui, que é o PROPICI. É um projeto estadual que eu apresentei e que virou um sucesso. Ajuda na geração de renda e também na preservação do cerrado e dos frutos do cerrado. E agora nós estamos querendo o PROPICI nacional. E o nosso relator vai dar uma palavrinha com a gente. Eu quero parabenizar o deputado Rogério Correia, que está trazendo aqui para o debate nacional esse projeto que deu muito certo em Minas Gerais e recaiu sobre mim ser o relator na condição de Constituição de Justiça. E pode ter certeza que vamos trabalhar por Minas, vamos trabalhar para que o projeto seja aprovado aqui na Câmara dos Deputados. Parabéns, Rogério. Obrigado, Lafayette. Notícia boa e eu vou ficar no pé do Lafayette aqui para a gente agilizar. Um abraço.